e olha aí galera ó linda rolinha cascavel e aqui galera já tirou as duas rolinhas novas e as duas a mãe e as duas rolinhas novas já estão no jeito de cada um seguir seus rumos olha aqui galera ó é ruim ó e olha aí galera ó é uma rolinhazinha nova aí galera aqui ó E aí é o meu jeito de seguir cada um do seu lado e calma rapaz fazer mais você não só mostrando aqui e maravilha né galera e olha aí galera ó E aí E aí a linda daíra aí Tchau, rapaz. Não vou plantar vocês não. Tô só mostrando aqui.